Sejam bem-vindos ao canal diário dos famosos. Em entrevista ao programa Conta-me, neste sábado dia 22 de abril, a Bruna Gomes falou sobre seu relacionamento com Bernardo Souza, dizendo o que mais gosta nele. Bruna revelou o seguinte, e ele é o mexer ali que eu preciso, porque às vezes eu sou tão pacífica que me incomoda, eu sou muito reativa e muito espevitada, mas às vezes preciso de um empurrãozinho do Bernardo. Ele fala, tem de ser mais cara de pau, Bruna, que é o ir e se jogar. Estou aprendendo um bocadinho com ele, eu tento ser delicado em tudo, e ele precisa ser mais delicado em algumas coisas. Eu falo, ô Bernardo, tu não é mais um menino, e eu gosto disso no Bernardo, que não tem filtro, que fala, tem de prestar um bocadinho de atenção, porque às vezes magoa outra pessoa, mas acho genuíno isso nele, e tento aprender a pegar um bocadinho pra mim. Termina, Bruna! E aí, o que vocês acharam de tudo que a Bruna disse sobre o Bernardo? Falem pra gente nos comentários e deixem um like no vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, e ativem todas as notificações do sininho. Muito obrigada, até mais!